E aí rapaziada, firmeza não? Todo mundo na paz pra aí? Todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim Primeiro rolêzinho aí, cara FZ6, né? Cafézerzinha Primeiro rolê verdadeiro, né tio? Porque trouxe a moto, na verdade, ontem Então tô indo lá no Cycle Gear ali, comprar uma capa pra guardar ela E um cadeado, né? Como estranha, cara Porque o dia inteiro, hoje eu rodei em 200 e poucas milhas aí Bom, quase 200 milhas, né? Acho que deu 100 e... Não, deu 210 milhas hoje aí É, hoje rodou bem Andando com a FZ09, de repente pega essa daqui Esse provisor aqui não tá me agradando Na hora de apertar a embreagem, ele tá no caminho aí Isso aí vai ter que sumir, se Deus quiser Já já a gente dá um jeito isso aí Colocar igual esse daqui, que é o furinho aqui em cima, né? Só não tô vendo ele desse lado aqui, né? Sem que arma que aconteceu Se o cara tirou Se o cara adaptou de outra moto Pra entender como é que é que o cara fez aí não, hein tio? E aqui não dá certo essa porra, não O certo é que em cima aqui mesmo, tal Tirar esse bagulho ali do retrovisor aí Que não vira nada, sei Do retrovisor do... E a embreagem tá dura Vocês não fazem ideia O tanto que tá dura essa embreagem Não, falando, tem que tirar ele daqui do guidão, né? Da ponteira aqui A motinha é alinhada, hein tio? Cê é louco Zerada, zerada, zerada Macia também, confortável O banco... É... O banco, é... É que eu acho que eu acostumei com aquele banco meu lá, né tio? Aquele banco lá é um... Um sofá, né? Só quem teve a oportunidade de andar no meu bode lá Pra sentir o banco lá Ele parece um sofá Mas isso aqui também é suave Tá, assim A moto em si tá ajudando, né? Nada que o banco também vindo aí da França não resolva Se liga na buzina Parece buzina de carro, tio Vou apertar ele agora ali Só pra ver, pra ouvir a buzina Caraca Só por Deus, cara Ele... Fifi, acho que esse é o verdadeiro fifi, né? Tiozinho abrindo ali pra nó Ali Cara, a moto é muito macia, cara Só esse guidão aqui que não tá me agradando também O guidão tá muito baixo Pra quem tá acostumado a andar na FZ09 É um pouquinho mais alto, né? Isso aqui foi um golinho mais alto e já... Nossa! Vai ficar top Então tamo indo no Cycle Gear Vai fechar 7 horas Esse relógio tá errado Não é 5h48 não Já é 6h40... 6h45, né? Aí tá 5h45, tá uma hora atrasado Esse relógio aí É, pode falar do formal Quatro cilindros é andralizinho, né, cara? Não pipoca, não engasopa Não faz nada Três cilindros é um bagulho branto Porque lá é monstro Mas isso aqui também é gostoso, hein? Gostei Só precisa aí agilizar isso aí, ó O acelerador tá dando umas enroscadas Acho que é por causa dessas... Essas luvas que esses malucos colocam, né, meu? Deixa o bagulho original, cara Vai colocando esses manetes, esses bagulho E tá grudento ainda Outros é ali, nada Não vai deixar mais passar, então Enfim a moto O embreagem tá duro O acelerador tá enroscando o rolinho Vamos ver se a gente troca esse guidão aqui Tá agora, né? Vamos ver se no final de semana eu desmonto esse guidão aqui Tira tudo Leva o guidão lá como uma amostra, né? Pra pegar aí o certo, né? E dar um trato nesse cabo da embreagem, cara Esse cabo da embreagem aqui tá... Tá mal Vamos ver se nós tira o escapamento Tira o escapamento Hoje tá friozinho, tio Cês não fazem ideia Hoje a temperatura, hoje, o dia inteiro, cara Fresquinho, assim, já tô... Puxado, assim, pro frio, entendeu? Mas tá gostoso, tá gostoso Prefiro muito mais tempo aqui, assim, do jeito que tá Do que o calorzão aí que tava dando aí Vamos ver se depois eu faço aí um videozinho dela aí Pra vocês terem uma ideia aí Do bode Ah, vamos ver se na hora que eu paro ali no Cycle Gear ali, ó Parar ali no Cycle Gear ali E mostrar pra vocês ali, ó Um pouquinho a moto Só um relance Pra vocês verem ela É... Dama de azul Olha o que isso aí que sai Gostei muito isso aqui Finazinho, né? Tá novinha, né? Aparentemente, né? Colocar aí um amortecedorzinho de direção também, né? Dá pra pôr Já veio aqui com os cabos aqui, ó Lonado aqui já Azul, na cor da moto É, veio com essa... Esse Dumbo aqui, ó Sei lá que porra é essa Pug, pug Não sei lá como que chama De inglês, né? Eita, vai abrir Eita, queimada de embreagem bonita Então a gente vai lá comprar uma capinha Um cadeado Vou comprar aí um lubrificador também de cabo Só pra dar uma melhorada disso aqui Ver se tem jeito, se não tiver jeito Eu uso na minha lá Minha também já tá precisando Que a minha Vou falar pra você, hein, tio Minha lá tá Tá maus também Tá dura Já dei uma mexida lá Tinha dado uma melhorada Mas faz tempo já, né? Deve ter rodado já umas 10, 15 mil milhas aí Faço Faço, faço, faço FZ6, tio Quem diria Nós de Pfizer Negge ainda, hein Quem montou esse bode aqui Montou aí Assistindo o vídeo aí Da galera aí, ó Do Brasil Só pode Agora brasileiro, maluco Isso Vamos entrar na minha frente, né? Zé Ruelo Ainda acha ruim ainda Porque tinha uma moto vindo na hora que ele ia passar Esse cara é foda Tem espaço pra nós? Eita, não tem espaço pra nós, tio Tem um FZ07 aí Vamos ver Nossa, ela tem uma Rapsal ali Tem uma porra toda No parking No parking No parking Ah, meu amigo Vou parar naquela coisa aí Porque eu só vou pegar aquele bagulho Vou dar uma filmada aí pra vocês verem aí, ó A arma É a Rapsalza 1000 aí, ó Aí depois eu faço um vídeo aí Mostrando ela Completa Tá aí Fazerzinho, hein, tio A frentinha dela aí Vocês depois falam aí se é Ela mesmo Que bagulho pra carregar E aí tá com esse pugzinho aí Bonitinho, né? Isso aí então, galera Um videozinho curto aí Só pra mostrar aí o primeiro rolê Pra registrar aí Dá uma volta aí por trás Só pra vocês verem Chique ou não? Já veio com essas armas aí, ó Isso aí se Deus quiser Ela vai tirar Esse bagulho da placa aí também Ah, vamos dar um Um trato aí No que a gente pode Firmeza? Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Fui! Fui!